Quando a minha mãe foi da entrada da minha avó, que ela estava doente, num hospital particular, eles exigiram, né, um cheque de calção. Se ela não conseguisse a folha de cheque para dar entrada, ela poderia até morrer ali. A Lei Estadual nº 8.851 torna ilegal a exigência de cheque de calção em casos de urgência e emergência hospitalar. Exigir cheque de calção é ilegal. Denuncie Ligue 127, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.